O teu mindset, a maneira como você pensa, a maneira como você vê o mundo, é que faz com que o seu negócio tenha sucesso ou não. Você pode ter informação técnica, você pode ter um ambiente legal, você pode ter um produto, você pode ter experiência, você pode ter tudo, absolutamente tudo. Mas se a sua mente começar a trair você, você não vai conseguir absolutamente nada. Não é respeito de negócio, é respeito de você. Você como todo o negócio, você como marido, você como mulher, você como esposa, você como filha, você como filho, você como pai, é respeito de você, não é respeito de negócio. A gente não vai falar de negócios, a gente vai falar de você. Sucesso é um jogo interior. Inner game, um jogo interior. Um jogo mental. Sucesso é um jogo mental. Sucesso é um jogo interior. Sucesso não tem absolutamente nada a ver com estratégias de negócios. As estratégias de negócios são consequência de um mindset claro, preciso, incólume, impávido, imparável, inapalável, focado. O que é mindset? Modelo mental. Existe um modelo mental dos empresários de sucesso. É um modelo mental da meritocracia, do sem mimimi, do fazer até funcionar, isenção emocional, não se desesperar. Um mindset que está forte diante do caos. Um mindset que não deixa que a sua energia se misture à energia da batalha que acontece em torno de você. Você continua focado. Você continua disciplinado. Você continua com a imagem do seu quebra-cabeças clara na sua mente. A sua visão interna não tem que ter a ver com a sua visão externa. A sua visão externa, ela é, ok, eu tenho só 10 peças, mas a minha visão interna tem 5 mil peças. O que eu tenho que fazer agora é batalhar para conseguir peça a peça. A visão interna, ela vê o futuro, mas ela não se prende ao futuro. Ela simplesmente enxerga a direção e, a partir daí, você está no seu presente o tempo todo, com a mente aberta, com a humildade do aprendiz, para que você caminhe em direção àquilo que a sua visão interna já viu. E, na realidade, você não vai caminhar em direção a, você vai construir aquilo para que você tenha aquela visão interna como uma visão externa também. É impressionante como que a nossa mente trai a gente, como faz com que a gente não acredite naquilo que está na nossa frente, como faz com que a gente se sabote. Por exemplo, você é um líder, você tem uma equipe lá de 4, 5, 6 pessoas, e aí, de repente, você começa a não acreditar na equipe e aí você começa a baixar o moral da equipe por causa disso, a equipe começa, de fato, a não acreditar nem nela mesma e, uma dada hora, ninguém te entrega, porque aí você fala, você não vai entregar nada, esse negócio não vai dar certo e tal, você é o líder, o líder. Isso é um modelo mental. Se você olhar para grandes empresários, você vai descobrir que o modelo mental deles é muito parecido de tenacidade, disciplina. Ah, Currado, mas tem o Steve Jobs, ele não era exatamente um cara disciplinado. Gente, era o Steve Jobs, esquece ele, você é a regra, você não é a exceção. Steve Jobs era uma exceção. Esse é o primeiro ponto que você tem que colocar a sua atenção, no seu mindset, no seu modelo mental. Aliás, eu aconselho você ler muito Napoleão Rio, tá? Ler o triunfo, quem pensa enriquece. Uma coisa que muito empresário ainda não descobriu, vários já descobriram, isso está sendo cada vez mais falado, mas muito empresário ainda não descobriu o poder que tem a mentalidade dele nas decisões que ele toma. O tamanho da influência que a mentalidade dele tem nas decisões que ele toma. Então, muito empresário, ele sem entender desse assunto mentalidade, que a gente vai falar bastante aqui, ele acaba tomando decisões erradas na empresa por conta de não entender como ele funciona. Cara, você tem que ter um mindset voltado para crescimento. Voltado. E tem gente que não quer crescer, e está tudo bem, não tem nenhum problema não. Mas se você quiser crescer, você tem que ter um mindset voltado para crescimento. Uma outra coisa é a cultura, o mindset do dono vira a cultura do time. Então, você tem que ter o teu mindset muito alinhado para que você seja sempre o mesmo. Para que você sempre tenha o mesmo comportamento. O teu comportamento é que é copiado pela equipe. Quando você contrata uma pessoa, você tem que contratar pela tua visão, que tem a ver com aquilo que você acredita, que vai criar a sua cultura. Nossa, como assim cultura? A cultura do seu negócio. Tem uma frase que a gente fala que é, a cultura janta, ou melhor, qual é a minha estratégia no café da manhã? Lá o nosso a estratégia, lá janta a estratégia, lá come no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Por quê? Sem cultura, a sua empresa, ela vai depender sempre de você, colocando a sua vontade, a sua maneira de ver o mundo. Quando você cria cultura, mesmo que você não esteja lá, a empresa funciona exatamente do jeito que tem que funcionar. O meu comportamento é, cara, eu sou um cara relativamente sério, né? Eu não sou um cara de ficar fazendo muita piada. Não sou, obviamente, eu não sou sisudo, né? Eu sou uma pessoa mais séria do que risonha. Isso gera cultura. A partir da cultura, você tem um ambiente fértil para você desenvolver uma estratégia de crescimento. Se você não tem um ambiente, cultura, de pessoas que querem crescer, pessoas que querem testar, pessoas que não têm mimimi, pessoas que são íntegras no crescimento, que apresentam os números corretos, que não marqueia número, que tem meta, que briga pela meta, que acredita no sistema meritocrático, acredita no capitalismo, né? Acredita na meritocracia. Aí você tem um ambiente para criar uma estratégia de crescimento. Senão você não tem estratégia de crescimento que funcione. Começa com a tua visão, cara. O que você acredita? O que a minha empresa chama We Believe? We Believe. Nós acreditamos. Porque todo ser humano, ele é definido pelas crenças dele. Entendeu? Ele é definido pelas crenças dele. Se você acredita que o mundo é bom, você vai agir de um jeito. Se você acredita que o mundo é cruel, você vai agir de outro. Se você acredita que você é uma pessoa forte, você vai agir de um jeito. Se você acredita que você é uma pessoa fraca, você vai agir de outro. Se você acredita que você é um bom líder, você vai se dedicar a ser um bom líder. Se você acredita que isso é bobagem, você nem vai tentar. Então, a tua crença define o teu comportamento e define a empresa que você vai montar. Isso é muito importante. A tua crença define a empresa que você vai montar. Por isso que o My 27 é o primeiro. O seu modelo mental, ele é que cria a cultura do seu time. E se você é o dono do negócio, se é você que toma as decisões, se é você que, de fato, fala para comprar uma coisa ou não, se é você que fecha um contrato ou não, as suas decisões são tomadas a partir daquilo que você pensa, a partir da maneira como você vê o mundo, a partir da maneira como as opiniões que você tem do mundo. As suas decisões vêm daí, não é verdade? As decisões vêm dentro de você. Você é que toma as decisões. Só que você toma as decisões que você acha que são as melhores decisões. Se você toma as decisões que você acha que são as melhores decisões, são as melhores decisões na opinião de quem? Na sua opinião. E a sua opinião, ela vem da experiência de vida que você tem. A sua opinião vem da maneira como a sua mente está configurada. Então, a maneira como a sua mente está configurada, aquilo que você acha do mundo, é que faz com que você tome uma decisão A ou uma decisão B. Uma decisão A vai ser boa para o seu negócio, uma decisão B não vai ser tão boa para o seu negócio. Sempre vai ter uma decisão melhor. Então, como que você configura a sua mente, o seu mindset, para que você tome decisões melhores? Para que você consiga alavancar o seu negócio por meio de decisões mais assertivas. Decisões que tenham mais discernimento e não decisões embotadas pela emoção, ou embotadas pela culpa, ou embotadas, embaçadas, pelo seu sentimento de não merecimento e por aí vai. Se você acredita que o mundo é cruel, que o mundo só quer te passar a perna, que as pessoas não prestam, cara, você vai montar uma empresa de acordo com essa crença. E se você concordar comigo, você vai chegar também à seguinte conclusão. Então, peraí. Então, na realidade, conhecimento muda o mindset. Quando você conhece, quando você sabe qual é o caminho, mesmo que você erre, 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 mas uma dada hora você acerta, nem todo mundo nasce acertando, nem o ex-milionário nasceu acertando, ele errou muito também para chegar lá. E, em um dado momento, você descobre o caminho. E quando você descobre o caminho, você só tem que trilhar o caminho. Acabou. Então, você descobre qual é o caminho e você começa a trilhar o caminho. Você começa a andar por aquele caminho que você descobriu qual é. Você agora tem o conhecimento. Você entende isso? Você é empresário. Você, como empresário, você escolheu um estilo de vida que é eu, a minha receita tem a ver com a minha empresa. Só que a sua empresa tem a ver com o conhecimento que você tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O conhecimento, ele serve para tirar você do ponto A, que é onde você está, e com um novo conhecimento, você vai até o ponto B, que é onde você quer estar. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O que você está fazendo aqui? Adquirindo conhecimento. Para você saber o que fazer. E quando você sabe o que fazer, você faz mais dinheiro. Simplesmente porque você sabe como fazer esse dinheiro. E aí sim a sua vida muda. O meu objetivo aqui é fazer você fazer mais dinheiro com o negócio que você já tem. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. Ninguém aqui pode ter problema com a palavra dinheiro, tá? Para começar. Ninguém aqui pode ter problema com a palavra dinheiro. A palavra dinheiro é uma palavra... É... Não, ela não é nada. A palavra dinheiro não é nada. Ela não é nada. Ela não é nem coisa boa, nem coisa ruim. Ela não é nada. Ela é apenas um instrumento, uma ferramenta. Então a gente vai falar muito aqui sobre dinheiro. Como fazer dinheiro. A minha vida, eu não nasci com dinheiro. Pelo contrário. Eu nasci pobre. Uma criança pobre, que não tinha dinheiro para nada. Para nada. Zero, não tinha dinheiro para nada. Eu não era miserável, porque a gente tinha dinheiro para comer. Mas tinha dinheiro só para comer. E não era sempre também, né? Às vezes a coisa ficava... Até para comer ficava difícil. Mas na maioria do tempo a gente comia, tá? E eu estudava e tal. Então eu tinha uma vida pobre, mas não era miserável. Mas não era nem classe média. Era pobre mesmo. Classe baixa. Rio de Janeiro, classe baixa. Minha mãe, mulher separada. Ela separou do meu pai quando eu tinha sete anos de idade, que não estava funcionando. E me cuidou sozinha. Separada, negra, mulher, no Rio de Janeiro, trabalhando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sendo oficial de Justiça da vara criminal, inicialmente. Depois ela passou para a vara cível. Basicamente entregando o mandado para bandido. Subia o morro. Às vezes eu ia com ela, porque não tinha com quem deixar. E ela entregava o mandado. Seu José da Silva, não sei das quantas, vulgo Madrugadão, que era o nome do bandido, que eu lembro. E entregava o mandado. Seu senhor tem que comparecer lá na vara criminal, 17ª vara criminal do Rio de Janeiro. Ela trabalhava na 17ª. Para o senhor ter X lá. Para o senhor ser julgado através de alguém que acusou o senhor de alguma coisa. Não tem nada a ver com isso, mas está aqui o mandado. Assina aqui que eu tenho que levar o recibo de volta. Essa era a vida. Era uma vida complicada. Pensa num plano difícil de executar. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Não foi rápido, não foi rápido, mas eu estou aqui. E a minha vida hoje, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. O meu objetivo é fazer com que você também tenha essa vida. Só que se você está aqui, você está patinando. Não tem nenhum problema estar patinando. A gente não nasce sabendo das coisas. Porque a gente não nasce sabendo. A gente nasce sem saber nada. Nem falar a gente sabe falar. A gente nasce em uma página em branco. Quando você aprende, quando você aprende, e você executa, e você vê que está melhorando, e aí você melhora, e você melhora mais um pouquinho, você vai melhorando a sua empresa. Você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando a sua empresa. E aí a tua vida fica muito melhor. E aí a tua vida fica muito boa. Obrigado.